Pitute, piqueiro é pra casa do caralho Acabando esse black que me deixa ANIMAnecessSpacial Bitch Mangiosa chupando meu pão Jogo toda essa grana no papel Viajando pra Cancún Tô querendo ver esse céu azul Dropando bala no copo de uísque Bitch andando de Lamborghini Acendendo esse back Que me deixa de uma brisa espacial Bitch manhosa chupando meu pau Jogo toda essa grana no Paypal Viajando pra Cancún Tô querendo ver esse céu azul Dropando bala no copo de uísque Bitch andando de Lamborghini A cada show é 10K por noite Entenda isso Entenda uma coisa, meu filho Nunca brinquei em serviço Toda essa bitch até de manhã Bitch safada diz que é minha fã Falando a merda direto Diretamente chamar no Instagram Pede foto, pede foto Foto no meu Instagram Bitch fala que é minha fã Ela tem um pecado que muda maçã Tá tirando o sutiã Certeza do hoje ou talvez amanhã Ela fala que é minha fã Acelero forte um post macan Um post macan Acelero forte um post macan Um post macan Um post macan Um post macan Quer correr perigo Mas sabe que mano Eu sou hell trap Trajada de Nike Minha bitch de Gucci Eu sou vampiro e sugo sua pussi Fala que me odeia Sua bitch me curti Sei que minhas fotos Sempre era coxí Pente alongado Já tá na minha UZ Só que eu te falo Mano não abuse O meu estilo Eu sei que cê curte Você é fã que copiou meu booty Olha esse céu chovendo nota azul De palourinha tá pedindo no Você perguntou por que minha conta azul Jurou pra combinar com meu Jordan Blue Jurou pra combinar com meu Jordan Blue Arquissa Duas E forbissar Fó Fá 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 Faf Fá 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 Tchau, tchau.